Deram até tiro ali dentro. Deram tiro? Deram tiro. Tu ouviu quantos disparos? Acho que uns três disparos eu ouvi. E eles não tinham segurança, pessoal? Tinha, tinha segurança aí, tinha uns 30 e poucos seguranças. Mas não adiantou nada. Não, não adiantou a força do pessoal. E entraram aqui pra parte interna do clube? Pra parte interna, é. Quebraram aqui a academia, salas de ginástica? É, o vidro do Salão Verde, o vidro da academia, o vestiário dos funcionários ali que... Dizem que furtaram coisas dos funcionários. É, inclusive um capacete meu. Iniciou a coisa toda do produtor, que não pagou o que devia. Sim, senão o show teria saído. Com certeza, o show teria. E o senhor já tem por alto um prejuízo que o clube levou? Não, ontem à noite foi meio... Mas eu queria que basicamente foram vidros, né? Então, acho que não foi... Não acredito, sei lá, uns 10 mil reais em vidro. Porque não foi outra coisa. A nossa sorte é que eles não passaram pra dentro do clube. Só ficaram ali naquela parte de fora, no salão. A maioria do pessoal ficou sabendo que eu não ia vir. Aí saíram pra rua. E já tinha alguns barulhos ali dentro, que nós tiramos pra rua. Aí começaram a jogar pedra pra dentro do clube. Aí se juntou muita gente. Pegaram, arredaram um carro, uma pampinha, acho que era. No meio da rua ali, viraram o carro de cabeça pra baixo e atacaram pra um carro. Tinha bastante menores. Tinha bastante menores aqui dentro. Alguns eventualmente bebendo, bebendo de álcool, claro. Aí eu tirei três ou quatro que estavam tomando uma correda. De exemplo, de obrigação, né? Aí... Mas era muita gente, cara. Era muita gente. Pra poucos, que viram assim. Tá, e me diga uma coisa. Quantos tu calcula que se envolveram na confusão efetivamente, assim? Dos elementos? É. Olha, na base de uns 50, 100 caras ali na rua. Nessa base. Pra arredar o carro, e tacar fogo no carro, e nós temos o presidente.